Olá, sou o Cabo Márcio, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Piauí, PM e PM. Estou aqui ao lado do meu amigo, Sargento Meirelles, presidente do Conselho Deliberativo, para apresentar o nosso quadro jurídico, comandado pela doutora Ivana, doutor Paulo, doutor Maurício, doutor Caio, e ainda temos mais quatro advogados no interior. A grande inovação é que a partir das 22 horas, nós teremos um plantão, até as 6 da manhã, acontecendo alguma coisa com alguém no serviço, com qualquer viatura, sai imediatamente o advogado, juntamente com o diretor jurídico, para atender qualquer que seja o procedimento. Lá na hora do procedimento, o advogado já iniciará todo o seu serviço. Quando o desenrolar da coisa acontecer no dia seguinte, já vai ficar mais fácil para ele. Esse é seu escudo. Acredite, sócio, temos um escudo para defender. A Bete está viva e muito viva, pronto para defendê-los.